E aí rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos com mais um vídeo e vamos aqui conferir mais uma gameplay do PES 2023 para PS2, beleza rapaziada? Se você não é inscrito, já te convido a se inscrever aí no canal, se você é inscrito, deixa aquele dedão no like aí pra estar ajudando aí a gente chegar à marca de 26 mil inscritos, beleza rapaziada? Muito obrigado a todos vocês que compartilham os vídeos aí com seus amigos, galera, que gostam de Playstation 2, você está no canal certo, beleza? Então galera, vamos começar aqui, lembrando que o patch vai estar aí na descrição do vídeo ou nos comentários pra vocês estarem baixando o jogo e vou estar aqui apresentando pra vocês as ligas do patch. Vamos ver aqui, tem o campeonato da Premier League 100% atualizado já, pessoal, lembrando que já tem os times que subiu também, tem porque também é o campeonato francês que é o time que subiu, ó, aqui o campeonato francês, contente também é o campeonato da Liga Italiana já que também é o time que subiu, aqui como o Monza, né? Aqui também tem os outros times aqui, o Sassoulo, o Napoli, tem também a Juventus, né? Com os seus novos jogadores, lembrando que todos os times estão 100% atualizados. Tem aqui também o Clemosense e aqui o Lens. Contendo também aí o campeonato da Bundesliga aí 100% atualizado também, com os novos times que subiu, pessoal, aqui o Schalke e o Werder Bremer. Contente também o campeonato da La Liga, com os novos times que subiu também, como o Real Valladolid, Almeria. Contente também o campeonato da Liga Indonésia, pessoal, para vocês jogarem aí o campeonato Indonésia. E também tem aí o campeonato, né, com a Liga, com vários times europeus aí, né? Vocês podem ver aqui, ó, Cherif, Benziktas, Sport, Portugal, Club Brugge, né? E as seleções também para você jogar a Copa do Mundo. Seleções aí, também tem seleções da África, nossa seleção brasileira. Vocês podem ver que o patch está bem top. Vamos estar entrando aqui para a gente estar vendo algumas faces dos jogadores. Lembrando, galera, deixa aquele velho like aí se você gosta do canal, está gostando do conteúdo. Se inscreve aí no nosso canal e não se esqueça, pessoal, deixa aquele likezão após você se inscrever, beleza? Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like ou deixa o like e se inscreve, beleza, galera? O importante é você deixar o seu like e se não for inscrito, se inscrever, beleza? Às vezes pode ver aí que os times estão bem massa aí, galera. As faces dos jogadores estão tudo certinho aí. Vamos ver aqui o Flander Bic, o Maguire, vamos ver aqui também a equipe do Manchester, quer dizer, o do Liverpool. Aqui o David Nunes. Olha o Luiz Dias aí. Vamos ver também aqui a equipe do Chelsea com o Sturley. Vamos ver também aqui o maior da França aí, o Paris Saint-Germain. Menino Ney aqui, ó. A Tio Vento também de Di Maria, o L'Amourville. Vamos ver também a nossa querida Milan, né? O Milan com o Ibrahimovic, de Rô. A Internacional também aqui vem bem forte aí pro campeonato italiano com as contratações aí, né? Que é o Correia, também contrataram o Lukaku. Vamos ver também o Bayern de Munique aí. Com o Manet, né? O Sturley Manet, Miller, Sofimoutinho. Vamos ver também aqui a equipe do Barcelona aí com o Rafinha. Rafinha na equipe do Barcelona. O Lewandowski. O Lewandowski. O Tensier. Vamos ver também aqui a equipe do Real Madrid. Tchuan Menin também aí, tá na equipe do Real Madrid. Ó, Marcela ainda tá aqui também. Vamos ver aqui na equipe da Treti Madrid aí. Marjão Correia, Maurato, Kuk. Campanato da Liga Indonésia. E é isso aí, galera. O patch demais é isso aí. Vocês viram um pouco das faces. Vamos agora aqui ver como é que tá a narração do patch, ok? Lembra que o download deste patch vai tá nos comentários aí pra vocês estarem baixando. E bom, galera. É isso aí. Fica agora a narração do patch. Espero que vocês tenham gostado. Fica aí com Deus. Valeu. Falou. Fui. Vem, velho. Tch. Fui. 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 O que é isso? O que é isso? Esco Marco Verratti E ele showe ele a clean pair Of heels Messi Eriksson 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 Nicely getting hold of the ball. The ball back in possession now. And he's shown him a clean pair of heels. Denied by a group. And it's a goal. Two up now. And there's. Almost 75 minutes on the clock now. Bruno Fernandes. And deftly wins the ball back. And the assistant referee has his flag raised for offside. Yeah, and any dozy attackers, and that's what's going to happen. You need to stay alert with this defense. Messi. Having a look. Time to deliver. He'll hit it. Messi. Messi. Gets himself into trouble, and he's lost it. And he's escaped his man. And it's kept out by a stubborn defense. They still have it. And with that, the final whistle. They've done it. A great win for them here. They did everything possible to ensure the victory. And their supporters are going wild. Well, it's the result I was expecting, really. They came into the game as favorites, and it didn't let us down. And with that.